Olá pessoal, daqui é o Rafael Laian e hoje trago-vos Counter Strike Global Offensive, é verdade, já há muito tempo, já faz algum tempo, na verdade, não trago um Counter Strike Global Offensive, portanto, como eu não trago há muito tempo e já não jogo há muito tempo, perdi os dotes. Não é, ainda estou, ainda mais nube, ora, ali está, viram, viram bem, viram bem, aí está, e ele não morre, porque é uma coisa espetacular, como podem ver, oh, vamos ver, esta arma, não é arma também, não posso saber dar desculpas, ok, portanto, é, já há cerca de 30 anos, já não trago um Counter Strike Global Offensive, matou, finalmente, fogo, ah, vai ver que não matavas, isso, isso, triple, epá, o nube que é, o nube que está aqui é progredido muito, espetáculo, olha, 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 Isso, 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 um outro, ah, ok, epá, matou aqui o, o linguas, está ali, uma careta do caneco, pá, ok, não, vamos, 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 então, eu queria perguntar a vocês perdidos, vocês querem que o, ah, vocês gostam do Counter Strike Global Offensive, querem de volta ou não, digam nos comentários para eu saber, porque é, já faz algum tempo que eu não trago aqui um Counter Strike, ok, calma, 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 isso mesmo, calma, calma, isso mesmo, calma, isso mesmo, olha, 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 Ah, opa, what, agora eu sou novo líder, yeah, boa, ok, não lá, eu quero ganhar isto, ok, 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 eu tinha dado Headshot, eu tinha dado Headshot, Nabu, eu tinha dado Headshot, Nabu, é o nome dele, está ali, epá, eu tinha dado duas vezes Headshot, por amor de Deus, está a ter sorte ali, mas pronto, ok, não lá, não lá, vamos, vamos lá, não posso me queixar muito porque eu sou novo, né, É que eles são toda hora a jogar, eu sou raro a jogar isto, aliás, é, 5 meses sem jogar isto, estou mesmo a ver, eu ali alguns dots, um pouco, eu lembro de algumas coisas, felizmente, estamos esperando, estamos esperando, isso, matou, matou finalmente, isso, ah, quase, ai o porco, o porco está a jogar também, não acredito que o porco está a jogar, então, ah, estava a ver que ia dar problemas, ah, ah, boa, isso, ai mãe, ah pá, suicidei-me, aí está, Rafael lá e matou-se, que espetáculo, ok, então, isso, what, isso mesmo, isso, obrigado, por, por, por que matou-se, ah, a lice em portu-se, ah, não, 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 vamos por aqui, vamos por aqui, vamos para a zona deles, para a zona deles, rápido, calma, calma, atenção, ah, não, tem este depreter para ir para a minha zona, bolas, ah, bolas, calma, calma, Não, 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 não! Isso! Epá, fogo! Epá, fogo! Epá, fogo! Epá, fogo! Não, 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 não! Mira, mira! Isso mesmo! Epá, fogo! Eu tenho que levantar! Eu tô abaixo não, outra vez! Ok, bora! Olha, olha, olha! Olha! Ai! Olha, eu tô abaixo não! Bota abaixo não! Bota abaixo não! Calma, calma, calma! Ai, por amor deus, meu! Possa! Eu tinha levantado! Oh, oh, oh! Quem matou? Ah, tá ali, tá ali! Tá ali, tá ali! Pogo, eu tô a matá-lo, por amor deus! Não estejam a brincar comigo! Ai, eu tenho que acabar as balas, né? Olha ali, olha ali! Isso! Ah, bolas! Ah, então! Eu matei o meu colega! Eu matei! Desculpa! Peço desculpa! Ok, calma! Ok, calma! Ai, não, não, não! Como é que ele tá me a matar assim? Como é que ele tá me a atingir? Como é que ele tá me a atingir assim, meu? What the hell? Não, não! Não posso? Ah, por isso! Quando eu, quando eu, quando eu, ele não dispara, isto é impressionante! Atenção! Toma lá então! Homem! Possa! Epa, tenho 3 de vida, eu vou morrer. Qualquer maneira, 3 de vida. 3 de vida é um espetáculo! Olha ali! Olha ali! E ganhou então o esquilo! O esquilo ganhou o esquilo! Perdidos uns esquilos a jogar! Epa! Parabéns esquilos! E ganhei uma arma! Yeah! Ok, perdidos! Se vocês gostaram desta volta do Conta Será Global Ofensif? Clique no gostei! E também adicione os vídeos aos favoritos! Veja na divulgação do vídeo! E também agradeço muito o vosso apoio! Ok, perdidos! Muito obrigado por assistirem! Fiquem bem! E até à próxima!